Opa! Vai fazer o concurso do Colégio Pedro II e quer revisar na reta final o raciocínio lógico? Então veja esse vídeo que você vai se amarrar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo é o lançamento do nosso Aulão da Premunição, que é a revisão final para o concurso do Pedro II. Vem comigo até o final que você não vai se arrepender. Antes da gente começar, pessoal, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, que é assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado e vai vir aqui assistir. Todo dia tem vídeo novo. Olha só. Baixe o material da aula aqui, que é assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos, que só quem está na lista VIP recebe. E vamos começar. Como é que funciona? Como é que é esse negócio de Aulão da Premunição? Vamos assistir a aula. Vem comigo que nos próximos passos a gente vai trocando ideia nos próximos minutos. E também, o Aulão da Premunição é muito bom porque é uma revisão final onde você pega exercícios do método MPP, além do curso, da teoria que nós damos. E a Letícia é um caso de sucesso. Quero agradecer ao MPP, pois graças a esses professores incríveis, acertei 4 de 5 questões de RLM na minha prova. Não sei o resultado, mas esses acertos foram uma vitória, com certeza. Muita gratidão a vocês. Isso aí. Acertou 4 de 5, abalitou a prova, não é verdade? Então, se bora lá. Aqui estão minhas redes sociais, a do Marcão. E vamos começar. Olha pra cá, galera. Lá no dia da sua prova, no Pedro II, vai cair tabela verdade. Nem a tabela vai cair. Você tem o que saber a tabuada lógica. Tá bom? Então, vem cá. Vamos começar. Gente, uma das coisas que nós ensinamos logo no início para os nossos alunos, no método MPP, nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50, pessoal? O método dos 50 consiste em você sublinhar o que é importante. Por quê? E por que o nome é método dos 50? Porque só de você sublinhar, você já resolve 50%. Ah, isso é mentira, Renato. Para de mentira. Mais uma dessas super promessas idiotas. Não, gente. É sério. Pensa um pouco. Se você sublinha, você identifica qual parte do assunto está sendo pedido na questão. E quando você identifica, você já resolveu 50%. Por isso que é método dos 50. É bem simples. É de verdade. E nossos alunos vivenciam. A Letícia é um exemplo disso. A gente fala isso no nosso curso. Mas vamos lá. E fala aqui também no YouTube o tempo todo. Tense de descontar o jogo. Ah, o número 10 é ímpar. B. A raiz quadrada de 16 é um número inteiro. Vamos julgar? Com base no exposto, assinale a alternativa correta. Beleza. O número 10 é ímpar? Isso é falso. O que você tem que fazer nessa questão? Você tem que julgar se é verdadeiro ou é falso. Por quê? Na resposta tem isso. A conjunção entre as duas proposições tem valor lógico e verdade. E aí, você tem que usar a tabuada. Então, vem comigo aqui. Vamos lá. O número 10 é ímpar. Falso. A raiz quadrada de 16 é um número inteiro. Verdadeiro. Por quê? A raiz quadrada de 16 é 4. É um número inteiro. Tudo bem? Então, isso é verdadeiro. Tá legal? Agora, vamos ver. Primeira coisa. Quem é a conjunção? A conjunção é o conectivo E. E a tabuada dele diz que tudo V dá V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, vamos lá. Ver se está certo ou está errado. Vamos lá? A conjunção entre as duas proposições tem valor lógico e verdade. Isso está errado. Por quê? No E, a tabuada diz que tudo V dá V. As duas são verdadeiras? Não. Então, o resultado disso é falso. A conjunção vai ser falso. Tudo bem? Não vai rolar isso. Agora, vamos ver a letra B comigo. A disjunção... Quem é a disjunção, galera? A disjunção é o coletivo OU. Tá? A disjunção é o coletivo OU. Vou botar aqui disjunção. É o coletivo OU. E a tabuada dele diz que tudo F dá F. Churubó? A disjunção entre as duas proposições tem valor lógico falso. E aí? Para dar falso, tem que ter tudo falso. Tem tudo falso? Não. Então, também não é a resposta. Letra C. A condicional... Quem é a condicional? A condicional é o famoso C. Então. Correto? Como é que é a tabuada do C então? Tu lembra, né? Como é que é? A brincadeira que a gente faz, para você lembrar. Vera, a ficha... É falsa, né? Ou seja, quando tem V e F, dá F. Vera, a ficha é falsa. Show? A condicional entre as duas proposições tem valor lógico verdade. Não. Entre A e B. É certo. A condicional entre as duas proposições tem valor lógico verdade. Certíssimo. Por quê? A condicional entre A e B... Ó. Condicional entre A e B, ó. Fica F e V. Isso daí é verdade. Não tem a vera ficha? Então, é verdade. Qual é o gabarito? Letra C. A letra D. Vamos lá. A bicondicional. Vamos continuar. Acabou a questão, tá? A letra C. Vamos trocar a ideia. Na prova, acabou. A bicondicional é o C e somente C. C. A bicondicional é o C e somente C. A bicondicional entre as duas proposições tem valor lógico verdade. Como é que é tabuada do C e somente C, galera? Iguais da V, diferentes da F. E aí, galera? São iguais ou diferentes? Diferentes. Então, o resultado é falso. Tá errado. E a letra E. A negação de ambas proposições tem valor lógico falso. O que é que a negação faz? Ela muda o valor. O falso vira verdadeiro e o verdadeiro vira falso. Então, o gabarito é a letra C. Vera, a ficha é falsa. Não teve. Simbora. Fazer a próxima. Vamos lá? Próxima questão. Simbora. Deixar lá em cima o método de 50 para vocês não errarem mais. Então, vamos lá. Uma frase equivalente. Opa! Questão de equivalência, né? A afirmação. Se todos ficam calados, então eu falo. Se todos ficam calados, então eu falo. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, galera? Equivalência no C, então, são duas que eu tenho que saber. E assim, a equivalência 1, vou botar aqui o que tem que fazer. Nega tudo e inverte. Vocês têm que saber essas duas, tá? E a equivalência 2 é o famoso Neymar. O que é o Neymar? Nega na frente, mantém atrás. Só que aqui você troca para o... Na real, você leva nega ou mantém. Mantém. Você troca para o... Aqui você troca para o ou. Então, o que é que vocês vão fazer aí, galera? Neymar, nega, muda para o ou, mantém. Tudo bem? O que é que vocês vão fazer aqui o malandramento? O aluno sempre fica na dúvida. Pô, Renato, como é que eu sei se é para usar a equivalência 1 ou a equivalência 2? Galera, identificou o que é a equivalência? Se tivesse aí, então, a resposta, joga a equivalência 1. Porque a equivalência 1 tem mudança de um conectivo. Então, o que é que vai ficar? Todos ficam calados, eu falo. O eu falo tem que vir para frente negando. Fica, se eu não falo, então, todos ficam calados. Você pode usar a negação do todo ou, como ele usou aqui, olha, já lá. Se eu não falo, então, nem todos ficam calados. Acabou. Negou. Nem todos ficam calados. Morreu. Letra E. Se eu não falo, então, nem todos ficam calados. Acabou. Letra E. Usei a equivalência 1. Assim, se não tivesse essa resposta, aí eu iria usar a equivalência 2 e chegar no resultado. Tudo bem? Mas tem. Eu marco e vou ser feliz. Show? Maravilha. Copiei aí. Vamos embora para a próxima. Vamos lá. Ó. Considere as seguintes premissas. Se há fumaça, então há fogo. Não houve fogo. Na observação dessas premissas, podemos concluir que... Galera, todo problema, sim, fica ligado que isso cai, tá? Você vai sempre assumir que isso é verdade, tá bom? Você vai sempre assumir que isso é verdade, sempre, sempre. Falou, eu vou considerar as premissas para concluir. Assume que é verdade sempre, tá bom? E aí você vai resolver, ó. Se tem a proposição solta aqui, aqui é o C, então. Apareceu o C aqui, ou então tá aqui, tá? Não houve fogo, é verdade. A fogo é falso. O conectivo que eu tenho aqui é o C, então. E a tabuada do C, então, diz o que para a gente? Ver a ficha é falsa. Como o resultado aqui é verdadeiro, em hipótese alguma, você pode ter a ver a ficha. Então, se aqui é falsa, aqui também é falsa, obrigatoriamente, tá? Então, vamos ver. Houve fumaça, falso. Não houve fumaça, verdadeiro. Letra B, você marca. Só que essa questão tem um porém, essa questão já caiu na prova do Pedro Sula também. Tem um porém. É, se houve fogo, falso, né? Não houve fogo, é verdadeiro. Houve fogo, é falso. Então, houve fumaça, falso. No conectivo C, então, para dar falso, tem que ter a ver a ficha. Como aqui não tem a ver a ficha, isso daqui é verdadeiro. Né? Aqui embaixo, ó. Aqui também, ó. Se liga, falso ou houve fogo, falso, verdadeiro, falso. Houve fumaça, a fumaça é falso. Então, o resultado é verdadeiro. A letra D, não houve fumaça, verdadeiro, né? Não houve fogo, não houve fogo também é verdadeiro. Tá, bora, você então diz o quê? A ver a ficha é a falsa. Então, isso é verdadeiro. Caramba, Renato, tem três opções verdadeiras. Tá aí. Só que essa questão, pelo que eu vi, ela não foi anulada, tá? Ela tem três opções verdadeiras. O que eu faço na prova? Para a banca do Pedro II, essa foi a resposta. Então, na prova, o que você faz? Marca o que ele quer. Você tem que fazer o que a banca quer que você faça. Ah, mas isso está errado. Entra com o recurso, se eles anularam, é ok. Se não anular, você não perdeu o ponto. Porque agora você sabe disso. Pega a visão. Tudo bem? Marca, não houve fumaça, que foi o gabarito. Mas as outras estão certas. Houve fogo, né? Não houve fogo, é verdadeiro. Houve fogo, é falso. Isso já é verdadeiro. Não houve fumaça. A fumaça é falsa. Não houve fumaça, é verdadeiro. Não houve fogo, verdadeiro. Também é verdadeiro. Tem três. A banca do letra B, aí entra com o recurso. Mas na prova, para ganhar o ponto, caso eles não anulem, o que você faz? Como eu vi, parece que não anularam. Você bota a letra B. Show? Beleza? Tranquilo. Simbora. Vamos seguir. Vamos lá. O que diz essa questão aqui para nós? Olha. Essa questão aqui. O que ele diz? Um dos campos de uma determinada universidade possui sete unidades. Cada unidade é composta por dois diretores e seis coordenadores setoriais. Método 50. Foram convocados para uma reunião um diretor e três coordenadores de cada unidade. De quantas formas diferentes podem ser escolhidos os participantes da reunião? Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Galera. A reunião é um grupo ali, né? Se é um grupo, o problema é de combinação. Só que aí, o que você tem que fazer? São sete unidades. O que você vai fazer? Você vai achar uma unidade e depois vai multiplicar por sete. Essa é a parada. Porque você acha uma unidade aqui. Tá bom? Vamos lá. Uma unidade. São dois diretores. Diretores são dois. E seis coordenadores. E aí, foram convocados para reunião um diretor e três coordenadores. O que você vai fazer? Você vai achar aqui o de uma unidade e no final vai multiplicar por sete. Vai achar o de uma unidade e no final vai multiplicar por sete. Então, vamos lá. Aqui, combinação de dois para um vezes combinação de seis para três. Dois diretores para escolher um, seis coordenadores para escolher três. Combinação de dois para um, quando os números são consecutivos, o resultado sempre é maior. Dá dois, tá bom? E aqui, combinação de seis para três. Seis abre três, como é que fica? Seis, cinco, quatro. Seis abre três, qual é o macete do método MPP? Não conhece não? Então, se liga. Olha pra cá. Sempre que você for fazer combinação, quando os números são consecutivos, o resultado é maior. Não tem conta. Agora, quando é seis para três, para não ter que usar a fórmula, nós queremos um método. Que método é esse? Seis, você faz no teu dedo. Seis abre três. E aí, você pega o seis e vai pegando em ordem decrescente. Seis, cinco, quatro. Então, vamos lá. Seis vezes cinco, vezes quatro. Sobre três fatorial, que é três vezes dois, vezes um. Churubola? Sempre divide por... Tem três em cima, embaixo três fatorial. Ok? E aí, ficou fácil, ó. Três vezes dois é seis. Tá? Fica dois vezes vinte, que é quarenta. Ah, mas não tem quarenta. Agradece a Deus. Por quê? Isso é de uma unidade. São sete? Então, vai ser sete vezes quarenta. Duzentos e oitenta. Qual é o meu gabarito? Letra R. Marca aí. O V da vitória. Na letra E. Eu vou beber uma água agora, pra relaxar, né? Eu mutei aqui, pra você não escutar o barulhinho da água. Vamos lá fazer a próxima. Se bora! Venha comigo até o final, que tem uma coisa muito boa pra vocês, tá bom? Se bora! Numa empresa de calçados, há duzentos funcionários. Então, sublinha aí, tem duzentos funcionários. E sessenta por cento são do sexo masculino. Então, sessenta por cento do masculino. Se dez por cento dos homens e quinze por cento das mulheres tem mais de cinquenta anos, qual o número de funcionários da empresa com cinquenta anos ou menos? Ai, meu Deus! Zero trauma, porcentagem. Vem comigo aqui, ó. Qual o total? Duzentos. Sessenta por cento são do sexo masculino. Vou botar homens, tá? Homens, sessenta por cento. Sessenta por cento de quem? De duzentos. Olha aqui em cima. Como é que eu faço pra achar sessenta por cento de duzentos? Acho dez por cento e multiplico por dois, correto? Então, ó. Volto uma casa aqui. Isso daqui vai ficar vinte vezes seis, que dá sete e vinte. Então, são cento e vinte homens, ok? Agora, quantas mulheres eu tenho? Oitenta, né? Porque é duzentos menos cento e vinte. Agora ele fala que dez por cento dos homens e quinze por cento das mulheres tem mais de cinquenta. Então, vamos lá. Dez por cento dos homens, mais de cinquenta. Isso daí vai dar doze. Dez por cento, volta uma casa. E quinze por cento das mulheres tem mais de cinquenta. Quinze por cento, como é que eu faço pra achar quinze por cento? Eu acho dez e acho cinco. Dez por cento é oito. Cinco por cento é quatro. Logo, isso dá doze também. Olha que legal, quinze por cento, né? Legal, né? Dez por cento é oito. E cinco por cento é metade, que é quatro. Mais de cinquenta, doze. Tudo bem? Só que ele quer na real, quantos têm? Cinquenta ou menos, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou achar, ó. Cinquenta ou menos. Aqui, menor ou igual a cinquenta vai ser cento e vinte menos doze, que dá cento e oito. E aqui, menor ou igual a cinquenta, né? Vai ser oitenta menos doze. Que isso daí vai dar oitenta menos doze, setenta, meia oito, né? Setenta, meia oito. E aí ele quer saber quantos têm. É só eu somar cento e oito com sessenta e oito, que vai dar a resposta. Tudo bem? Oito mais oito, dezesseis. Sete, um, sete, meia. Muito bom. Qual é o gabarito? Letra B. Tá a resposta. Tudo bem? Um, sete, meia a letra B. Show? Matei a questão. Sem me estressar, zero trauma. Se embora... Ah, chegamos ao fim. Que isso? Mas, galera, se tu chegou até aqui, tem uma notícia muito boa pra você. Nossos aulões aconteceram aí nessa preparação, chegando na reta final do Pedro II. E na reta final a gente sempre lança o aulão da premonição. O aulão da premonição do Colégio Pedro II está no ar, é o aulão de lançamento. E está na pré-venda que vai até amanhã. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em algum lugar e vai aproveitar a pré-venda, que assim você garante o menor investimento. Não, na real o menor investimento foi da pré-venda exclusiva. Que só quem está no nosso e-mail e no nosso WhatsApp que recebeu. Se você tem o e-mail e recebeu lá, tá? E-mail específico do Pedro II, tá acompanhando a gente, recebeu no seu e-mail. Acabou a pré-venda exclusiva ainda agora. E agora estamos na pré-venda, tá bom? Abrimos para todos. Então, clica aí, por isso que eu falo de você baixar o material e está na nossa lista VIP que você recebe. Vou fazer o concurso TRF3. Estou acompanhando, está na lista VIP, vai chegar no seu e-mail, então acompanha. Além dos materiais que nós enviamos toda semana, do conteúdo que nós enviamos toda semana para os nossos alunos. Então, fui ver aqui se está tudo ok, com uma pilha. Tudo bem? Então, clica aí, cara, em algum lugar aqui, baixa e vem estudar com a gente e revisar. Está sensacional o aulão da premonição. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Show? Beleza, então, galera. Vamos para a nossa frase, tá? Ah, como é que funciona? Clica aí, tem todas as informações lá, tá? Vamos lá. Nossa frase. O trabalho é a fuga mais fácil do mundo para o tédio e o único caminho certo para o sucesso. Então, fuga mais fácil, tá? E tem diário? Trabalha, estuda. Vai ser isso. O único caminho certo para o sucesso é o quê? Trabalho e estudo. Eu tenho certeza disso. Eu acredito muito nisso. Eu faço muito isso. O que eu falo para vocês é literalmente o que eu vivo. Show de bola? Beleza, então, galera. Muito obrigado. Te vejo lá no nosso aulão da premonição para a gente revisar e arrebentar no preto segundo. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima.